Felicidade tem a ver com simplicidade. Felicidade tem a ver com nossa criança interior. Felicidade tem a ver com a nossa espontaneidade. Felicidade tem a ver com a nossa alma, com o nosso coração. Quando nos tornamos muito racionais, críticos, perversos conosco mesmo, no que pode e não pode fazer, matamos a nossa criança interior. E assim, nos tornamos adultos amargos, depressivos, complicados e feios. Porque a beleza está na espontaneidade dos nossos sentimentos, na simplicidade da vida. Recomendo aos nossos amigos que sintonizaram com este vídeo que dê importância sua criança interior. Que volte a ser simples e sincero com os seus sentimentos. Mas acima de tudo, que ame em primeiro lugar a si mesmo. Que cuide muito bem de si mesmo. Que dê muito amor a si mesmo. E o que vier de fora é lucro.